Olá, você que ficou com dúvida sobre esse sistema aqui da flange, eu de vez em quando eu tenho que fazer um desmonte para manutenção. E é o que eu vou fazer agora com esse sistema, espero que isso sirva para tirar o restante das suas dúvidas a respeito desse sistema de flange para colocação da hélice. Ok, vamos começar tirando a hélice. São quatro parafusos de 8 milímetros. A rosca é diretamente na peça aqui, rosqueia diretamente na peça. O óleo eu troco a cada 50 horas e a borracha aqui eu troco com no máximo 200 horas de voo. Continuando... O óleo eu troco a cada 50 horas e a borracha aqui eu troco a cada 50 horas e a borracha. Desparafusei, agora vou desencaixar. A borracha está com pequena desgaste, não é nem desgaste, marca-se, está marcada. Eu tenho até outra nova aqui, eu posso até substituir por uma nova. O eixo, perfeito, sem nenhum desgaste. O pinhão, aqui também, sem nenhum desgaste, perfeito. E esse aqui o outro lado, do fresado também, sem nenhum desgaste, aqui também. E o pinhão também perfeito, sem nenhum desgaste. Aqui estamos iniciando o procedimento de desmontar toda a flanga. São quatro parafusos allen que prendem a tampinha da caixa de enrolamento. Aqui na parte que prende a hélice foi feito um furo que casa justamente na direção do parafuso, para poder tirar o parafusinho. E aí, o rolamento do enrolamento do encosto, que é outra parte que está lá dentro. Vou limpar toda essa graça E aqui os dois rolamentos Adiais Vamos fazer a limpeza então disso aqui Com gasolina Direitinho Pronto Foi feita toda a limpeza Na peça Desse lado nós temos o retentor Desse lado temos o retentor A peça está toda limpinha E essa outra peça também Da mesma forma Nessa tampinha onde eu tirei os parafusos Tem o outro retentor Aqui dentro Tem o outro retentor São dois retentores Para a graxa não sair Vou aproveitar que está desmontado E vou colocar a graxa Sem precisar de usar o graxeiro Vou colocar bastante graxa aqui Sem excessos Aqui dentro também Vou colocar a graxa Se for necessário Colocamos mais um pouco No graxeiro depois Mas não tem necessidade Normalmente Essa quantidade de graxa Que eu estou colocando aqui É suficiente Com a montagem Ainda Essa tampa que eu estou parafusando é que segura todo o conjunto para os rolamentos não saírem. Então, essa tampa parafusada, ela segura todo o conjunto aqui. Ao fazer essa manutenção, nós percebemos o quanto é importante uma peça ser bem projetada e bem feita. Não houve nenhum desgaste de nada aqui. A borracha está um pouco marcada, não quer dizer que não esteja boa. Dá para voar muito tempo ainda, mas eu troquei para manter tudo novinho, certo? Continuando aqui a montagem, encaixadinho com a borracha no lugar. São quatro parafusos, quatro pontos de fixação. Dois menores desse lado de cá, que apoia na base do motor. E os dois grandes aqui, que são os principais. A última verificada. Último aperto. E nada está ruim. Os rolamentos estão perfeitos. Não houve nenhum desgaste. Então, é montar e voar. Então, vamos lá. E aí E aí E aí Música 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 Ficou perfeito, perfeito, uma manutençãozinha simples, mas necessária, ok? Até a próxima, amigos. Até a próxima.